Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém declaração de caducidade do contrato de transporte público em Juiz de Fora, Minas Gerais. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, nos últimos dois anos foram verificadas inúmeras falhas na prestação do serviço por parte da concessionária que administra o transporte público de Juiz de Fora, a Transporte Urbano São Miguel. Entre elas está que a frota circulante é a metade da prevista no contrato e é composta de muitos ônibus velhos, o que coloca em risco a integridade física e patrimonial dos usuários, empregados da empresa e de terceiros. O município declarou a caducidade do contrato para realizar uma nova licitação do serviço de ônibus, mas a concessionária alegou vícios no processo administrativo e recorreu à Justiça. Inicialmente, o pedido foi indeferido, mas ao analisar o recurso contra a decisão de primeira instância, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deferiu o pedido da empresa para suspender os efeitos jurídicos do processo administrativo de caducidade. A prefeitura, então, dirigiu um pedido de suspensão aqui ao STJ. Ao analisar o caso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, disse que a prefeitura conseguiu demonstrar de forma suficiente o risco de lesão à ordem e à segurança pública, e que a decisão do TJ de Minas criou entraves para a execução normal de um serviço público de grande interesse social, impedindo que fosse prestado de forma eficaz. Para o ministro permitir esse tipo de interferência, configuraria uma forma de desordenar toda a lógica do funcionamento regular do Estado. Por conta disso, a decisão do Tribunal Mineiro foi suspensa. Legenda Adriana Zanotto